ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Gasolina mais cara a partir de domingo e quem quiser abastecer com o menor preço vai ter que procurar postos na zona norte da cidade. Candidata inconformada com o resultado de concurso, arranca a coroa da vencedora do Miss Amazonas. Polícia prende homem acusado de faquear namorada por não concordar com o fim do relacionamento. Emoã lança campanha para manter estoque de sangue durante o carnaval. Copa Verde, vice-campeão amazonense, o Princesa do Solimões intensifica os treinos para a competição. O Jornal em Tempo deste sábado já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Um homem foi preso acusado de tentar matar a própria namorada a facadas. Ela está internada em estado grave. O crime aconteceu na manhã desta sexta-feira. Harrison de Souza Silva, de 30 anos, deu 12 facadas na namorada por não aceitar o fim do relacionamento. Segundo familiares, Valéria Santana, de 20 anos, era torturada pelo namorado. Por isso, ela voltou a morar na casa da mãe e não queria mais continuar com o relacionamento. O namorado não aceitou a decisão e cometeu o crime. Ele era muito agressivo. Inclusive, a primeira vez ele expocou a boca dela com o murro. Ela foi para cá e depois voltou para ele. Eu disse, não volta, mas ela voltou. E ela não teve qual a denuncia a ele. Veio acontecer isso, esse ato aí. A polícia prendeu Harrison no momento em que ele tentava sair da cidade na rodoviária de Manaus. Ele estava aguardando o embarque. Exatamente. Foi quando os policiais daqui do 12º distrito fizeram a detenção do mesmo. A dona Valéria encontrou-se internada no 21 de agosto. Segundo informações, ela recebeu 12 facadas pelas costas. Passou por uma cirurgia ontem e hoje, novamente, houve uma outra intervenção cirúrgica. Harrison foi autuado na lei Maria da Penha e será encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. A autônoma Jéssica Silva Souza, de 23 anos, se apresentou na tarde desta sexta-feira ao 2º distrito de polícia. A mulher teria dado descarga em dois fetos gêmeos que acabaram sendo despejados em um terreno no Educandos, zona sul de Manaus. No depoimento, Jéssica confessou o aborto e disse à polícia que abandonou os fetos porque perdeu contato com o pai das crianças e que estava se sentindo sozinha. Ela foi indiciada pelo crime de aborto e responderá em liberdade. E na madrugada de hoje, dois corpos foram encontrados nas áreas de presídios aqui da capital, no quilômetro 8 da BR-174. Mais informações com a repórter Priscila Gama. Pois é, Márcia. O primeiro corpo foi encontrado com os pés amarrados e enrolado em uma rede. O homem de idade entre 30 a 40 anos apresentava sinais de espancamento. Ele ainda não foi identificado. Mas de acordo com a delegacia especializada em homicídios e sequestros que investiga o caso, a vítima usava uma bermuda cinza e uma camisa laranja. Tinha duas tatuagens que podem ajudar no reconhecimento. Uma delas é o desenho de uma pantera no ombro direito e a letra B no ombro esquerdo. Já o outro corpo é de Jair Armando Martins, de 26 anos. Ele foi encontrado dentro de uma das celas do Centro de Detenção Provisória de Manaus. A polícia investiga os casos. Eu volto com você, Márcia. Obrigada, Priscila. Prefeitura de Coari informou o pagamento do 13º salário atrasado, referentes ao mês de dezembro de 2014, dos funcionários públicos do município. O atraso desses pagamentos foi um dos motivos do protesto e um quebra-quebra na cidade, que terminou com a depredação das casas do atual e ex-prefeito de Coari e de parentes deles no início de janeiro deste ano. Até o momento, pelo menos 25 pessoas foram indiciadas pelos crimes de depredação do patrimônio público e furto qualificado. A seguir, gasolina mais cara a partir de amanhã leva motoristas a postos de combustíveis. E ainda, o time Princesa do Solimões se prepara para a Copa Verde. Apeu, a Cientesa do Solimões se prepara para a copa ver consecuencias do passado. Apeu, a Cients de casa do, em casa do, em casa da ciencias do séculoends. Apeu, a Cients de casa do final.